Pessoal, não sei como tá o som, como vai tá a imagem, mas vamos fazer aqui primarca ao vivo. Eu já deixei lá no nosso grupo quais são as regrinhas. É só você dar print no produto que você quer e me enviar pelo WhatsApp, tá? O seu pedido. Então, lá no nosso grupo tem as regrinhas. Já avisei lá no nosso grupo. Então, bora lá pra vocês até conhecerem um pouquinho da Primarca, que é essa loja, como vocês estão vendo, né? É uma loja lotada. Gente do céu, tem muita coisa. Então, dê em print no produto que você deseja, tá? Dando print, me manda o tamanho e a gente pega. Esses para os produtos que não estão lá no nosso grupo. Agora, vamos entrar aqui, que vai ter coisinha na lista, viu, gente? Vamos lá. Aqui, ó, essa parte eu não fotografei muito, que é a parte, eu fotografei bem pouquinho das camisetas, ó, porque não tem todos os tamanhos, né? Mas caso alguém tenha interesse, eu vou dar uma passadinha assim, ó, porque daí você tira a print, me avisa o que você quer. A maioria é oito dólares e as camisetas ficam assim, ó. Vou tentar fazer mais devagar pra vocês olharem. Também, é a primeira vez que eu tô fazendo assim, eu acho. Gente do céu, faz tempo que eu não faço assim. Olha, moletom, a parte de cima é 16 dólares e a parte de baixo é 14. Então, se você tem interesse em algum, eu te mando foto, a gente vê o tamanho. Esse daqui eu acho que é shorts. Ó, gente, esse daqui é shorts. Deixa eu ver o valor. Oito dólares. Oito dólares. Aqui estão as estampas. Vou dar uma voltinha na loja, junto com vocês, porque a loja é gigante. A loja é muito grande. Então, olha. Moletom. Gente, tudo aqui é bem baratinho, ó. Esse daqui é 20 dólares. Então, gostou. Já pode me falar por aqui também, tá, gente? Caso queira dar uma olhadinha mais de perto. Olha que gracinha essa camiseta. Deixa eu ver o valorzinho. Gente, seis dólares. Dá pra imaginar uma camiseta. Essa daqui é a t-shirt, né? Porque ela é mais, aqui, mais curva. Tá uma graça essa daqui, hein? Aquela parte ali, aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Vou mais devagar aqui. Aqui são essas daqui. Eu não fotografei também, mas se você tiver interesse, pode me chamar. Elas custam 4,50. Deixa eu até ver aqui. Essa daqui é 5 e essa daqui é 4,50. Elas são bem baratinhas. Mas eu fotografei só o que, na minha visão, compensa comprar aqui. Mas pode me chamar. Muita gente já conhece, né? A loja, já conhece a marca. Me chama que eu mostro. E também a gente coloca pra você à disposição outras pecinhas, tá? Mari, você quer aquela? Mário, você quer aquela? Depois você me fala qual daqui você olhou, gostou. Tá? Que tem... Aquela ali da frente tá bem bonitinha. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui pra ver se tem mais. Tenta aí devagar, porque eu sei que fica, né? Eu não sei se a imagem tá boa. Quero uma azul. Seria azul de print, porque depois eu vou tirar a pedido. Então, dê print em qual azul você quer. Olha esse daqui. Gente, de qualidade. E aqui a gente também encontra algumas promoções. Por isso que eu não posto tudo, ó. Porque esse daqui tá por 7 dólares, mas só tem um. Então, tem que ser agora na live de compra, que é a oportunidade de compra, né? Olha esse daqui, que lindo, que tá por 11 dólares. Ó, gente do céu, olha que malha. Malha boa, viu? Deixa eu dar uma... Volta de novo. Eu acho que a azul era dessa daqui, né? Essa de 4,50 seria essa azul? Me deixa saber se é essa azul pra você dar print. E me manda o tamanho, tá? Branca, da Hello Kitty. Eliane, também me manda o... O print e o tamanho pelo WhatsApp, que daí eu fico com o pedido, tá? Senão, aqui, às vezes, eu tô olhando aqui pra frente, não tô olhando pra tela, e eu perco o tamanho que vocês me enviaram. Olha, tem mais aqui, ó. Olha essa daqui. Gente, 6 dólares, será? 6 dólares essa daqui também. Olha, que gra... 6 dólares, gente. Tô igual o Puff aqui. 6 dólares. Não, super vale a pena essas camisetinhas aqui por 6 dólares. Muito vale, gente. Muito, muito vale. Olha mesmo o preço que é essa daqui. Essa daqui... Logo que eu comecei, eu acho que eu vim pra... Ah, é essa daqui, Eliane. Gente, quando eu tava fotografando agora pela manhã, tava mais lotado que isso. E esse carrinho que eu tô, ele bate no pé das pessoas. Ó, são essas daqui, ó. Que fica assim, né? E essa daqui tá 8 dólares. Depois eu volto pegando, tá, gente? Eu não vou pegar pedido agora, depois eu volto pegando. Senão não vai dar pra mostrar pra vocês. Olha. Frasqueira também tem. Aqui, ó. 16 dólares. Não sei como tá a imagem. Aqui, olha. Os pijaminhas que vocês me pediram. Não era o da gatinha. Sim. Aqui os pijamas. Ui, gente. Tem muito. Ah, aqui, ó. Do Stitch. Que tem. Tem bastante. Olha essa daqui. Essa daqui é uma bolsinha transversal. Aqui você coloca o celular. Aqui o espaço com o zíper. E aqui o cartão. Tá por 8 dólares. Ó, esse daqui. Eu acho que esse daqui também, ó. Só que é aberto, assim. Esse daqui tá por 8. Essa daqui eu acho bem legalzinha. Também é uma bolsinha transversal com zíper. Tá 12 dólares. Esse kitzinho aqui eu acho legal também. Olha. Por 12 dólares. Pra você colocar a sua maquiagem aqui. Dá até pra deixar na bolsa, né? Sabe aquelas bolsas maiores? Deixar com o organizador de bolsa. Aqui também, gente. Tem muita coisa aqui. Eu acho... Essas... Esses daqui todos eu acho que eu coloquei no grupo. Olha, esse daqui é bem legal. Você pode levar pra viagem. Não precisa... Ou até mesmo na sua casa. Não precisa nem você desfazer. Você deixa assim, ó. Já com as coisas. Pincéis, maquiagem. Tem... É... Produto de skincare, ó. Tudo assim, ó. Abriu na bancada. Já tem tudo. Carteira. Dá uma olhadinha aqui. Acabei de encontrar a parte da carteira. Acabei de encontrar aqui, ó. As carteiras. Seis dólares as carteiras. Ó, esse daqui é o... Cardcase. E aqui é a carteirinha. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Olha esse daqui. Deixa eu olhar aqui pro lado. Guarda-chuva, que muita gente pede, né? Que esse daqui, ó. Pequenininho. Fácil, compacto. Deixa eu ver mais. Aqui, ó. Parte de carteira. Não. Deixa eu ver se tem de personagem aqui. Não. Hoje não tem de personagem. Mas deixa eu dar uma voltinha aqui, ó. Pra ver se tem... Por aqui. A gente tá só no início da loja. Essa loja é muito grande. Aqui. Não. Isso daqui não é carteira, não. Aqui é a porta moedeiro. Tá por dois dólares, gente. Tem boné. Olha a bolsa de praia aqui. Tá bonita essa bolsa também. Aqui. Ah, uma bolsa que eu achei bem legal. Deixa eu ver se tá por aqui. Eu acho que não tá, não. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Porta óculos também. Por cinco dólares. Capinha de óculos. Aqui a parte dos sapatos. Se alguém tiver interesse, pode me chamar também. Tem sapato. Ah, deixa eu ir na parte do pijama. Aqui não, Fernanda. Aqui não tem, mas vou deixar na lista, tá? Vou deixar na lista. A gente consegue ver na terça-feira. Terça-feira eu tô no shopping. E eu vejo, consigo ver terça ou na sexta-feira. Sexta-feira é mais certo, tá? Deixa eu ver que eu ia mostrar uma coisa pra você. Ah, olha o que eu achei. Do nada, né? Mas não é com E. Será que só tem esse? Ah, mas o que eu ia mostrar é que fecharam aqui. Essa bolsinha aqui, ó. Tá por... Deixa eu até... Quatro e cinquenta. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Ai, será que com uma mão consigo, gente? Não sei. Vou tentar, hein, com uma mão. Consigo não, gente. Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente. Ó aqui. Tô quase conseguindo abrir isso daqui, hein? Olha que legal. Pra você carregar na bolsa. No carro. Ó o tamanho. Aqui a alça. Aquelas bolsinhas de nylon, sabe? Pra deixar fácil o acesso. Gente, é muito barato. É quatro e cinquenta. É muito baratinho. É que essa carteira aqui é com um F. Não tem mais. Ah, ó. Achei. Acabei de achar. Viu como live é boa? Que a gente acha... Aqui, ó. Essa daqui você gostou? Deixa eu ver se tem com ele. Olha essa daqui. Que linda. Ah, essa daqui tá bem bonita. Gente, isso é o ruim. É isso que... Depois eu vou vir aqui pra ver se tem com ele. Se você gostou dessa. aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, achei com ele. Tá ali atrás. Essa daqui... Eu já vou até deixar no carrinho. Ó, aqui. Ah, e se alguém já quiser me falar pra deixar no carrinho também, a gente já vai deixar no carrinho, tá? Prefiro a azul. A azul tá bonita, mas eu não tô achando mais dela aqui. Tô dando uma olhadinha aqui do lado. Mas tá bonita a azul, viu? Olha. A azul tá bonita. Com K. Gente, então depois... Deixa eu ver se eu... Pego essa daqui. Vamos ver se tem com K também. Opa, 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 opa. Aqui. Essa daqui. Mas se a gente achar... Essa daqui... Tá quatro... Não, sete dólares essa daqui. Tá por sete dólares. Mas se eu achar da azul, a gente troca pela azul. Aqui andando pela loja. E com K... Deixa eu ver se tem com K aqui. T... M... Gente, aqui ao vivo é assim, né? Deixa eu ver aqui. Ah lá, mais uma com E ali atrás. Mas não tem muita com E não, hein? Ó. E... Mais uma ali com E. Agora com K... D... M... Aqui, M. M achei aqui, ó. Já vamos separar. Já aqui... Estamos aqui... Ah, meu Deus. Caiu mais um. Aqui com M. Tá bem bonitinha mesmo, hein? Aqui. E a imagem tá boa, gente. Deixa eu ver com K. Eu tô tentando achar aqui com K também. Vamos ver. Se não, depois eu volto aqui e procuro com mais calma. Mas... Ó. Com M já achei de novo. R... B... Deixa eu ver. Com L... Não, com K não achei até agora. Mas depois eu volto e procuro de novo. Gente, Primark. Olha isso daqui. Olha isso daqui, gente. Uou. E eu vou bater na rodinha aqui. Do carrinho. Em toda parte. Vai. Esse carrinho, gente, ó. É difícil. Vem andar com esse carrinho aqui. Aqui, olha. Deixa eu ver se tem... Ah, aqui... Não. Aqui eu já tava. Deixa eu ver. Gente, o que vocês querem ver daqui? Pijama. Vamos pros pijamas, então. Não, é que vocês pedem. Vocês pedem. Agora que eu vi que essa daqui também tem a inicial. Agora que eu vi. Vamos para os pijamas. Pijamas. Assim, olha. Gente, pijama daqui é muito baratinho e bem confortável também. Pijama com calça. Pijama com calça. Assim, olha. Olha aqui que fofo esse daqui. Tem pijama assim. Mas tem o pijama camisetão também, ó. Acabei de ver aqui. Vocês me pedem. Eu fico só de olho. Por isso que eu falei. Às vezes, eu não vejo. Olha isso daqui caneladinho. Às vezes, aqui é de personagem, né? Vamos aqui pra ver. Ó. Assim, ó. Tem assim. Tem do pú. Ai, gente. Olha que graça. Dez dólares. Dez dólares, gente. Tá fofo demais. Agora, tem uns pijamas que eu achei bem bonitinhos. Por dezenove dólares. Quero ver... Pijama, Mari? Ó. Tem mais pijama aqui, ó. Assim, com personagem, né? Agora, tem cem personagens. Deixa eu mostrar já. O cem personagem aqui. Que tá muito perfeito. Eu achei esse pijama lindo. Só que tem gente hoje, gente. E eu tenho que tomar cuidado com esse carrinho que eu tô. Porque... De camisa... Tem o e-sinho. Tem. Aqui, ó. Deixa eu ver. Será que eu não passei por ele? Aquela ali, ó. Só que esse daqui... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. É mais uma camiseta, assim. Não tá muito grande. Não tá, assim, pro... Tá mais... Pra cima do joelho, essa. Aí, tem... Ah, tem essa daqui, ó. Essa é camisetão. Camisetão aqui, ó. Deixa eu ver quanto que tá essa daqui. Essa tá saindo por dezesseis dólares. E tem ali também. Acabei de ver também. Deve estar o mesmo preço. É de... Algodãozinho, ó. Bem leve. Dezesseis dólares também. Esse é de algodão. Ah, gente. Olha esses pijaminhas aqui. Que gracinha também. Não gostei muito da malha, não, tá? Achei muito fininha e dura essa daqui. Essa daqui não é boa, não. Agora, deixa eu mostrar o que eu gostei. Eu achei muito bonito. Olha esses daqui também. Deixa eu só tocar aqui pra mostrar. É aquela malha fria essa daqui. Essa daqui é boa, né? Gente do céu. Essa cor aqui tá na promoção. Caneladinha, assim, ó. Malha fria. Tá por seis dólares. Seis dólares. Seis dólares. Olha essa. Que lindinha. Deixa eu ver ali, ó. Gente, eu quero mostrar pra vocês essa daqui. Essa daqui eu achei muito boa. Gostei da primeira. Aqui, ó. Fui ler a mensagem e caiu o pijama, gente. Essa daqui eu achei muito legal também, ó. Achei bonito. Olha como que tá bonito isso daqui. Azul. Ah, qual que é azul? Gente do céu. Aqui. Vou dar uma... Olha essa daqui, que linda que tá. Não, mas vamos dando print aqui que eu tenho... Vou mostrar mais coisa pra vocês. Ah, essa daqui de seis. Eu acho que a de seis é só essa daqui. Deixa eu conferir aqui a etiqueta, ó. É assim, ela custa onze. Daí, essa daqui, nessa estampa aqui que tá promocional. Tem o tamanho P. Essa daqui tem tamanho PPP e GGG. Deixa eu ver se tem mais algum aqui em promoção. A gente tem que entrar assim. Ó. Deixa eu ver se tem... Aqui mais tamanho M. Deixa eu ver. Não tem M. Tem o P. E aqui, olha... Deixa eu ver aqui. Não, na promoção não. Mas a base deles é... Eu acho que é onze dólares. Onze dólares, ó. Tem outras cores também. Olha que fofinho. G não tem. Tem G... Ah, será que é esse daqui? Ah, aqui, ó. Mas tá faltando shorts dessa. Deixa eu ver se esse daqui... Não. Depois eu tenho que ver aqui. Essa daqui tem o G, mas tá faltando shorts. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que às vezes colocam, né? Errado. Vai que... Gente, vou ter que colocar meu fone de ouvido. Trocar o meu fone de ouvido. Aqui, ó. Até o small era... Não tenho. Ó. Não tem. Era GG. Era GG. Vou trocar o meu fone de ouvido. Ah, esse pijama também tá bonito, ó. Esse daqui tá por 16. Mostra o azul de baixo. Ah, o azul é esse daqui, ó. Ah, se tem G? Também não tem, ó. Só tem GG e G, 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 G. Mas tá bonito. Gente, loja... É, isso daqui é tipo uma loja de departamento. Porque ela vive lotada. Ó. Essas estampas aqui, ó. Tem... O G é em amarelo. Deixa eu ver aqui, ó. Essa tem G. Essa tem estampa... Essa daqui não tem. Essa estampa aqui... Ah, não. Essa daqui é essa daqui. 11 dólares também. Essa daqui é a malha fria. Muito boa. Essa daqui tá boa. GG eu acho muito grande. GG aqui é grande. Dá uma diferença. Ó como fica no corpo. E aqui... Deixa eu ver se eu tô vindo pra ver se tem nessa parte. Hum... Não tem. Aqui... Ai, gente. Deixa eu mostrar. Aquela garrafinha de água. Deixa eu só... Colocar vocês aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui o celular. Consegui pra trocar o meu fone de ouvido. Porque esse já acabou a bateria. Pra poder mostrar mais da loja pra vocês. Será que foi? Acho que agora foi o som. Mostrei aqui essa parte de cosmético. Que eu mostrei um pouquinho lá no vídeo. Essas paletas aqui de um dólar. Que eu mostrei, ó. Foram essas daqui. Onde eu deixei. Não tiraram. Um dólar, gente. E aqui... Deixa eu ver. Tem esse malte. Eu mostrei algumas coisas só da loja. Porque a loja é muito grande. Então, tem coisa que eu sei que... Roupa. Vou mostrar roupa. O que eu vi aqui de roupa... Às vezes, a roupa daqui... Ela tá com o preço de roupa de loja de departamento. Olha isso aqui de sete dólares. O preço é de loja de departamento. Mas um é de marca. Gente, esses daqui são os copinhos. A Laura tem até hoje, ó. De R$3,50. Agora, um que eu tinha comprado pra ela... Deixa eu ver aqui, ó. Passando aqui. Olha que fofo, gente. Eu até mostrei. Uma que eu tinha... Deixa eu ver se eu... Que eu escondi. Ó, do Pokémon. Mas deixa eu mostrar aqui. Aqui a loja tá lotada. Olha essa daqui. Que coisa fofa. O que eu gostei dessa garrafinha aqui... É que ela mantém gelada por 12 horas. Aliás, quente por 12 horas. E gelada por 24 horas. Ó, por R$10. Eu mostrei também esses potinhos aqui, ó. Que eu achei bem legal. Vem três potinhos por R$6. Eu achei muito barato. Daí eu achei também... Esses daqui, olha que fofos. Esse daqui vem tipo... Ah, vem a garrafa principal, né? De plástico, lógico. Só que dentro vem uma outra garrafinha. Então, não fica... Sabe quando você coloca a água gelada e fica molhada a garrafa? Então, não tem disso. Isso aqui eu acho que tá R$10 também. Aqui, olha. Essa parte todinha. Eu acho que a maioria dos itens eu fotografei aqui. Foi muita coisa hoje, gente. Nós vamos deixar o grupo aberto também. Pra eu poder voltar aqui. Já com o pedido de vocês. Olha esse daqui, ó. Lancheira já com divisória. Por R$7. Esse daqui, pra quem me perguntou, é guardanapo, tá? Vem 24 guardanapos por R$3. E essa daqui é tipo uma esteirinha pra colocar... Do lado de fora. Ou aí no tapete. Pra fazer piquenique. A esteirinha de piquenique. Pra quem me perguntou também. Ela tá por R$16. E pra quem me perguntou... Ai, gente do céu. Acabou? Olha, já trocaram aqui. Esse daqui é aquela toalha, né? Ó, que fica assim. Só que quem me perguntou foi esse daqui. Esse daqui, quem quiser, tem que ser hoje, gente. Aquela hora tava aqui embaixo. Já colocaram ali pra cima. É uma bolsinha transversal. Que vem com um zíperzinho pra você deixar dinheiro, moeda, objeto de fácil acesso. Ah, garrafinha de shampoo. Vou mostrar assim. Eu tô aqui pertinho. Gente, quando eu cheguei nessa loja, eu juro. Eu falei, por onde que eu vou começar? Porque essa loja é muito grande. É muito, muito, muito grande. Aqui, olha. A garrafinha tá bem aqui. Deixa eu ver. Olha esse daqui, iluminador pro corpo. Seis dólares. Esse daqui é muito barato. Agora... Deixa eu ver aonde que tava por aqui. Deixa eu ver aqui... Tava ali, ó. Achei. Olha essa daqui. Eu achei ela muito fofa, porque vem com uma pequenininha de silicone pra colocar creme pros olhos, deixar na bolsa. Então, vem assim, ó. Esse é o kit. Custa sete dólares. A carteira, vou lá pegar. Ó, vem a toalhinha que você consegue remover a maquiagem. Vem uma pequenininha de 30. Ai, gente, deixa eu aproximar aqui. Ó. Vem esses daqui. Já vou pegar, então, uma aqui, ó. A carteira. Só garrafinha eu não vi aqui. Ó. Essa é a carteira. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu acho que eu não vou conseguir abrir. Deixa eu colocar vocês aqui novamente, ó. Ó. Aqui, ó. Essa é a carteira. Gente, e aqui... Eu acho que eu fotografei isso daqui. Algumas coisas daqui. Fotografei. Olha o batom daqui. Que bonito que é. Olha essa cor. Também fotografei. Esse daqui eu achei legal. Que é o dupe, né? Do Olaplex. Lógico. Aqui tem aquela preparação de pele, né? Com glow. Em creme. Pessoal, vou deixar vocês aqui de novo, rapidinho. Só pra eu colocar o carregador. Kit para sobrancelha. Eu acho que eu vi aqui. Eu acho que eu vi. Eu já vou ver se eu encontro novamente. Vou só colocar aqui o carregador. Eu tô com 9%. Aqui, ó. Kit de sobrancelha. Eu acho que eu vi. Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa fofa aqui também. Sobrancelha. Será que eu vi aqui? Ou eu passei em algum lugar e vi? Eu acho que eu passei por algum lugar e vi. Não foi aqui, não. Aqui, se tiver, vai estar nesta parte aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. Não. Não tem. Ah, uma coisa que eu coloquei lá no grupo que eu gostei bastante. Depois que eu prestei atenção. Esses pincéis aqui, ó. Esse daqui é pra passar blush. E pra passar, é o corretivo. Ó, aqui é o corretivo. 3 dólares. E outro que eu gostei bastante foi esse daqui. Que é pra pó. E aqui, aliás. Aqui tem aquela esponjinha. Que você consegue também com a esponjinha passar o... A base, o iluminador. E esse daqui, falo que é pra pó. Pra finalização de maquiagem. 3,50. Esse eu gostei bastante. Esse kitzinho também. Agora, pra sobrancelha. Não tem. Eu vi em outro lugar mesmo. E fiquei com isso na cabeça. Não foi aqui, não. Ah, aqui o que eu gostei também. Eu acho que eu mostrei ali atrás pra vocês. Foi esse daqui, ó. O iluminador. Achei muito bonito. Esse daqui tá aberto. Mas tem fechado. E esse daqui, o blush em bastão. Esse daqui tá fechado também. Deixa eu ver se tem algum teste aqui. Esse daqui. Mas tá todo sujo. Mas esse também eu gostei. Foi na Five. Que você me pediu. É que os pedidos da Five a gente ainda tá retirando. Porque lá é assim, gente. A Five Below é lotado também. Não é desse tamanho não. Mas é lotada a loja. Então, sempre eles estão repondo mercadoria. Então, essa semana eu vou tá lá. Essa semana que se inicia, eu vou tá lá novamente. Pra tentar finalizar aí o nosso grupo que nós fizemos. Muita coisa já foi pego, mas ainda falta. Ainda falta um pouquinho agora. Bem pouquinho. Até tava falando pra gerente. Tem que chegar logo. Pra gente finalizar esse grupo. Ai, gente. Esse carrinho aqui. Ela tem essa roda aqui. Que pega em todo lugar. Olha que bonitinho. Bom, deixa eu mostrar que lado vocês querem esse camisola sem manga. Não tem. Deixa eu ver aqui. Vamos aproveitar. Ah, camisola sem manga. Deixa eu ver. Foi aquele ali, ó. Assim, de manguinha. Assim, ó. Tem assim. Essa daqui tá 18, porque é da série da Bridgeton. Aliás, excelente série essa daqui, viu? Agora, camisola sem manga. Tem essa. Assim, ó. Tem a... Ele tá falando que tá 11 dólares, gente. Passei despercebido por eles. Deixa eu ver. 11 dólares, ó. Várias estampas também. Bonitinho esse, ó. E assim, ó. No pé. Assim, cheia de t-shirt. Não. Ou... Ah, calma lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vou aproveitar. Porque eu tô aqui perto. Vou ver se tem aqui, ó. Deste lado. Essa daqui, ó, Mari. Essa daqui é uma das bancadas. Deixa eu ver se tem mais. Essa daqui é uma bancada. Assim, ó. Essa daqui. Você queria com personagem ou não? Tem assim. Essas daqui também. Estão 8 dólares, ó. Deixa eu ver mais aonde que tem. Essa daqui é mais moletomzinho. Antigamente, tinha pra esse lado aqui. Antigamente, que eu digo, a última vez que eu vim. Tinha pra esse lado. Quero branca da Hello Kitty G. Já vamos pegar, então? Vamos pegar. Não esquece da minha blusinha. Ah, já vamos pegar também, tá? Já vamos... Já pegar essa daqui. Não. Era da Hello Kitty, né? Será que... Ah... Tem com a bandeira dos Estados Unidos? Vamos ver. Hello Kitty... Era essa daqui? Branca da Hello Kitty? Não. Onde que tava, Eliane? Ah, olha aqui. Acabei de ver. Essa daqui, ó. Agora, da Hello Kitty. Deixa eu ver aqui. Na mesma da Branca. Deixa eu ver. Ali. Essa daqui? Não. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, Hello Kitty aqui. Na G. Essa daqui, né? Ah, tá. Da gatinha. Deixa eu pegar ali. Vamos lá. Da gatinha. Depois... Com a bandeira dos Estados Unidos e a blusinha. Vamos lá. Da gatinha G. Cadê? Ah, meu Deus. Deixa eu ver aqui. O G está em amarelo. Deixa eu ver se tem. Aqui, verde. Aqui, uma G. Deixa eu conferir. Ok. É G mesmo aqui, ó. Certinho. Peguei aqui. A... Ele dela falou gatinha. Falei errado. Da gatinha. E a Mari... Não entendi, Mari. Você queria da gatinha também? A Mari, eu acho que é dos Estados Unidos, né? Com alguém, algum que tenha a bandeira dos Estados Unidos. É isso, não é? Eu acho que está chegando com atraso aqui um pouquinho. Ah, aqui... Já vamos pegar a sua também. A sua... Me fala. A sua é azul. E qual o tamanho? E é essa azul que você quer? Olha. Deixa eu passando. Opa. Opa. Azul, sim. E a Mari, dos Estados Unidos. Ok. Da K. K. Deixa eu ver aqui. Quero azul. Com alto. Ok. A K. Que é azul. Essa daqui. Em qual tamanho? Uma K. Vamos conseguir. Vamos conseguir, gente. Qual o azul, Eliane? Então, K. A M desta. Peguei. Assim. Ela está aqui. Azul. Qual o azul? G azul. G azul. Com. Ixi. Essa do lado, dessa embaixo. Não, mas não seria dessa. Essa? Essa? Essa daqui, Eliane? Essa fica assim. Ok. E seria a azul que você quer? Sim. Ok. E qual cor? Qual a cor, Eliane? Lilás também. Lilás na M também. Deixa eu ver se tem lilás aqui. Na M não tem. Só tem na large aqui. A Lilás só tem na large. A Eliane quer a lilás. A lilás, que tamanho, Eliane? A lilás tem na GG e na G. E esse daqui é no PPP. Pode ser G. Peguei. Gente, depois vocês me lembram o que vocês pegaram, hein? Depois vocês me lembrem. Fechou a live e vou me lembrando. E a Eliane quer... Embaixo da coral. E a azul. Ó, vocês querem dar print e depois fechando a live vocês me mandam. O que eu já peguei, agora já peguei. Só pra eu mostrar a loja pra vocês. Porque depois voltando aqui, na loja, a gente consegue pegar mais produto. Lilás mesmo. Não esquece o moletom da Coca. Moletom da Coca eu não achei, você acredita? Rodei aqui, não achei o moletom da Coca. Não achei. Achei que era azul. Não esquece o moletom. Ok. O azul é esse daqui, ó. Tem a azul. E tem a lilás. Então, vamos fazer assim. Vamos dar uma volta? Pode ser que eu tenha passado também por ela. Tem vermelha. Vermelha não tem. Essa daqui é a coral. E tem a vermelha listrada aqui, ó. Lilá G. Peguei. Pego. Agora eu vou dar uma volta com vocês pra gente finalizar essa live, né? Lilá G. Peguei. Daí vocês vão dando print no que vocês querem. Porque daí fica mais fácil de eu pegar o pedido. Gente, ali, ó. T-shirt por 4 dólares. E assim, ó. Por 3,50. Então, tem essas cores também, ó. É bom que eu vou dando uma volta na loja com vocês. Vocês vão vendo aqui o que dá pra comprar hoje. Ou deixar pra comprar na semana que vem que eu volto fazer a retirada, tá? Hoje eu já vou pegar de quem comprou e finalizou a compra hoje. Mas semana que vem eu volto também. Aqui, ó. Camisetão por 11 dólares. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Às vezes eles sabem. Pergunto sim. Pode deixar, Mari. Aqui é a parte feminina também. Eu vou passando assim, ó. Vocês vão mais ou menos vendo, né? Eu sei que não dá pra ver tudo. Olha, tem vestidinho. Vou tentar dar a volta aqui na loja junto com vocês. Gente, já são 6. Qual o valor convertido pra real? Eu falo pra converter pra reais, qualquer produto daqui, é melhor você multiplicar por 6. Que vai dar o valor aproximado, tá? Às vezes dá um pouquinho menos, mas fica aí perto do aproximado. Ou, pra saber o valor exato mesmo, é igual... Deixa eu dar uma volta por aqui também. Só pra dar um exemplo aqui. Olha aqui a parte masculina. Um exemplo, tá? Essa bermuda aqui tá 18 dólares. Pra saber o preço em reais, você tem que entrar no Google, consultar o dólar comercial do dia. Daí vai tá lá 5 e pouco. Daí 5 e pouco vezes 18. Mas o que a gente não pode esquecer, tá? Aqui nos Estados Unidos... Aqui nos Estados Unidos, esse valor aqui é o valor do produto. Quando eu vou pagar, passar ali pra pagar, vai ser cobrado o imposto americano. O imposto americano aqui, em Miami, é de 7%. Então, vai ser 18 dólares mais 7%. Daí vai dar o valor desse produto aqui. Daí você faz vezes o dólar comercial do dia, tá? Essa é a Primark. Essa é a Primark. A Primark, infelizmente... Porque eu bem que gostaria que ela não fica próxima de onde eu moro. Mas eu gostaria que ela tivesse site. Mas ela não tem site. Mas ela é uma loja que daria pra ter um site, gente. Porque ela tem muita coisa. É muito difícil você ver tudo que tem nessa loja, ó. Bermuda de moletom. Esse daqui é um moletom um pouquinho mais fininho, ó. Por 7 dólares. Bonet, ali, ó. Acabei de ver também. Bonet aqui, olha. É super baratinho. Aqui é preço bem acessível. Ó, óculos de sol por 6 dólares. Bonet por 4 dólares. Então, aqui... É muito barato. Essa é a parte masculina. Bonet feminino. Vão voltar ali no início. E daí eu mostro. Mas não vou esquecer, não. Então, aqui é só pra vocês, mais ou menos, darem uma olhadinha... Dos produtos. Olha, gente. Olha isso. 6 dólares. Ó, óculos 6 dólares. Você monta um look aí. Essa mochila aqui... Deixa eu ver quanto que tá. Só pra ter uma ideia, né? Ó, 20 dólares. Não é couro, tá? Não é couro. Sapato e boné. Já anotado aqui. Deixa eu dar... Uma voltinha aqui. Aqui, sapatinho. Tem shorts feminino também. Aqui tem shorts feminino também. Eu vou voltar aqui na semana que vem pra fazer novas retiradas. Vou fazer retirada hoje de quem comprou e finalizou a compra. E volto na semana que vem também. Caso vocês queiram... Eu não sei... O site da loja... Ele dá acesso à foto e o preço do produto. Não dá acesso à compra, tá? Caso vocês queiram, vocês podem fazer aí o carrinho de compra. Simular, né? Tirar print aí dos produtos que você tem interesse. Me mandar. Que na retirada eu vejo se tem aqui na loja disponível o produto que você escolheu. E já faço a retirada. Gente, essa parte também, ó... Infantil. Bolsa ali já tem um pouquinho aqui. As bolsas aqui são muito baratinhas também, ó. Roupa infantil aqui é baratinha. Vou dar uma passadinha só pra vocês darem uma olhadinha assim no preço. O que aqui faz muito sucesso são as roupinhas assim, ó. Gente, 17 dólares roupinha assim. Olha só daqui, que gracinha. Só pra vocês darem uma olhadinha, ó. 16. Daí tem conjuntinho assim. Tem feminino, masculino também. Tá lá no nosso grupo. 17 dólares. Então tem muita coisinha assim. Valendo super a pena. O grupo vai ficar aberto, tá? Olha, que graças. Daqui... Uma que eu... Tava até no telefone. Da minha salga. Esse daqui é 13. Ó, esse daqui é 13 também. Olha que lindo. Tava no telefone com a minha salga. Me surpreendi com o valor. Mas não tem tamanho da Laura. Olha isso daqui, gente. 7 dólares. Vem os shorts, a faixinha de cabelo e a camisetinha. E quando é pequenininho, ainda tem esse fechinho pra facilitar aí a troca. Menino também, tá? Deixa eu mostrar aqui esse lado do menino. Tem menino bebê, tem menino um pouquinho maior. Eu vou... Como nós vamos deixar aberto o grupo, eu vou deixar também o site pra vocês escolherem lá. O que vocês querem, porque no site tem mais variedade também, né? Porque aqui a loja, gente, não dá pra fazer essa loja todinha em foto. É muita coisa. Aqui, ó. Aqui, menino. Olha que fofo. Olha que fofura. 10 dólares, mas esses daqui são peças na promoção. Ó, 16 dólares. Olha que lindo que tá. Então aqui, olha, as camisetinhas. Fotografei também, ó. Gente, esse daqui, ó. 7 dólares. Olha que fofo. Foi 7. Deixa eu lembrar. Foi 7 dólares. Olha que fofo. Esse daqui, ó, Ká. Esses daqui que eu fotografei, é moletomzinho. Tá lá no nosso grupo, vai ficar aberto. Então, se você não conseguir realizar a sua compra hoje ainda, dá pra você... Deixar no seu carrinho de compra, que esse final de semana fica aberto, tá? O nosso grupo. Aqui, olha que graça. Olha que graça. Esse daqui, gente do céu. 17 dólares. Ó. Ó, Mickey. Gente do céu, tem que encerrar aqui pra gente poder... Ó, esse daqui eu achei uma graça. 6 dólares o óculos pra bebê. E ainda vem com o... O proteção, olha. Assim tem... Tem assim, olha. Tem azulzinho também, caneladinho. Tem assim... Essa parte de bebê, eu foquei lá no nosso grupo, porque é uma parte que vocês me pedem bastante. O infantil, um pouquinho maior, eu não coloquei muito, porque algumas peças... Deixa eu ver até essa. Tá o mesmo preço de loja e departamento. Então, eu não foquei, assim, que você pagaria numa Nike, numa Tome. Mas a parte infantil aqui muito compensa. Boné e sapato. Vamos lá pro boné e pro sapato. Gente, agora vamos fazer essa parte aqui. Finalizo a nossa live. Pego o pedido de vocês. Vou encerrar o grupo, né? Esse grupo eu encerro. Pra pegar o pedido de vocês. E volto aqui na semana que vem. Pra gente fazer nova retirada. Ó, 21 dólar. Então, eu não fotografei, não coloquei muito. Deixa eu até ver esse daqui. Ó, 9 dólares. 9 dólares até que tá num preço legal. Algumas coisas eu não fotografei pra criança maior por conta disso. Porque em loja e departamento a gente consegue no mesmo valor. Só que uma Tome e outras marcas aí que vocês costumam pedir. Deixa eu ver lá. Ah, bermuda. Vamos lá, bermuda. E depois nós vamos pro sapato e boné. Eu não gosto quando passa alguma criança. Eu não gosto de filmar criança. Mas, às vezes, a criançada passa na nossa frente, né? Deixa eu ver aqui a bermuda. Aqui. As bermudas estão aqui. Deveriam. Aqui as calças. Aqui, moletom. Ó, 12 dólares. Olha que graça. Bolsinha. Tá voltando de novo esses vestidos. Saia, né? Saia jeans. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, a bermuda tá aqui, ó. Olha, tem bermuda assim. 11 dólares. Tem assim, que eu acho um charme. Tem assim, de moletomzinho também, ó. 8 dólares. Tearshirt. Também assim, ó. 18. Deixa eu ver qual. Assim, ó. Jeans. Também tem bastante jeans por 18. Olha. Os 8 dólares de moletomzinho. T-shirt. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui, olha. Comprida. Aqui, ó. As camisetinhas de 4,50. Ó. Essa daqui. Tá bonita, hein, gente? Essa daqui tá bonita. Aqui. Ó, decoraçãozinho. Zebrinha. Ó. Essa daqui. Não esqueci da Coca-Cola também. Olha quanta. Ó. Essa. Tem bastante camiseta aqui. Olha essa daqui. Que linda que tá também. Ah, que seria a cargo, né, Eliana? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, Eliane. Ah, cargo. Eu acho que... Deixa eu ver se tá aqui. Aham. Aham. Não tem de moletom. Tem. Aquela ali é de moletom, só que ela é mais... É... Ó. Jeans. Deixa eu ver aqui. Aqui, assim. Por 18. Essa daqui é a parte feminina. Essa daqui. Deixa eu ver. Essas daqui, assim. Deixa eu ver aqui. Opa. Aqui. Aqui ela é curta. Aham. Ela tem assim. Jeans. Deixa eu ver. Chicago. Deixa eu ver. Gente, eu sou louca das camisetinhas. Eu gosto muito. Olha que lindo. Um joelho de malha. Não achando, eu vou... Vou ver aqui se eu encontro. Deixa eu ver. Aqui é Chicago. E, Mária, onde será que tá? Los Angeles. São Francisco. Tem essa daqui. Preta. Essa daqui ou essa daqui? E qual o tamanho? Eu acho que pra vocês chego. This is a private college announcement. Can I have Christopher back to yourself? Christopher back to yourself. This. Ah, ok. Vamos ver. Sorry. Sorry. Dá uma olhadinha aqui. Aqui. Olha os vestidinhos, gente. Só que, infelizmente, ó. Quando você pega no tecido. Esse daqui, o tecido é muito durinho, sabe? Apesar de ser assim, ó. Durinho. Los Angeles. Esse tem outra preta. Deixa eu ver aqui. Dei a voltinha. Los Angeles M. Peguei. Eu quero as duas pretas. Tamanho M. Você me confirma aqui, Mari. Depois vocês me falem o que vocês pegaram. Que eu fui colocando aqui também. Aqui. Peguei. Peguei as duas pretas. Aqui. Camisetão, ó. Olha que bonito que tá essa daqui. Deixa eu ver. Sete dólares, gente. Sete dólares. Olha essa daqui por onze. Aqui. Mais camisetinha. Só que essa daqui é a básica, né? Ó. Camiseta básica também. Quatro e cinquenta. Depois eu vou passar o site pra vocês. Ah. Olha essas camisetinhas. Também, ó. Cinco e cinquenta. Essas daqui são as listradinhas. Ah. Olha essa daqui. Também com esse. Não. Com a gola careca. É, ó. Com gola careca também. Cinco e cinquenta. Vou olhar o boné. Gente, eu vou olhar o boné e vou atrás do pedido de vocês. Porque pra dar tempo de quem fechar a compra hoje, a gente já pega o pedido. Moletom, moletom. Ah, tem, ó. Da Fanta. Cadê da Coca-Cola? Eu não esqueci da Coca-Cola, não. Viu? Aqui, ó. Coca-Cola não tem, hein. Deixa eu dar mais uma volta por aqui. Gente, olha o tanto de gente que vem, ó. Eu falo, essa loja é lotada. Fanta. Ah, tá bonita essa daqui da Fanta por vinte e dois. Ó. Tá bem bonita. Essa daqui eu vou dar uma paradinha aqui pra você ver. Da Sprite e da Fanta. Só que da Fanta é camiseta. Da Fanta é camiseta. Tem aquelas camisetas mais compridas, sabe? Ó, é bem comprida essa camiseta. Aqui, dá mais uma voltinha com vocês. Ó, mais moletom por aqui. Essa daqui, ó, é hoje, gente. Oportunidade de hoje. Por sete dólares. Porque eu volto aqui na semana que vem e não vai ter. Tênis. Deixa eu ver lá tênis pra vocês. Tênis e boné. Já tá na lista. Da Coca, eu vou perguntar pra alguém aqui da loja se tem, daí eu te aviso. Moletom aberto. A gente volta ali no moletom, então. Aqui, deixa eu ver se tem. Antes aqui são os sapatos. Me fale, você passou por boné. Passei. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu dar a volta aqui. Deixa eu dar a volta. Passei aqui. É bom que vocês dão mais uma voltinha aqui comigo, ó. Aqui, boné. Cadê? Não achei. Não. Onde que tava o boné? Eu achei que o boné tava ali. Não tava, não? Deixa eu ver. Ih, por onde tava, Eliane? Oi, gente. Deixa eu ver. Boné. Onde que tava o boné? Calma lá. Vamos abrir o moletom aqui. E daí a gente vai lá pro boné. Que eu vou tentar ver aonde que tava. Ó. Esse daqui é o moletom. Deixa eu ver se esse tá mesmo. Gente, é sete dólares mesmo. Isso aqui, ó. Sete dólares. É o G, GG e GG. Dois GG, GG e G, tá? Mais sete dólares. Ótima qualidade. Perto das blusas. Já vou dar uma olhada também. Ah, o preto também tá bonito. Gente, qualidade que eu falo no toque, assim. Viu? Macio também, ó. Sete dólares. Aqui. Daí vocês me falam o tamanho. Aqui o moletom no preto. Deixa eu ver qual que tem. GG. Deixa eu ver se tem. G. E a mesma coisa. É dois GG. Se tiver um outro tamanho aqui que vocês queiram, eu aviso. Agora, esse daqui tá por 14, que já tá na parte que não é promoção. E essa daqui também tá por 7. Eu quero o preto em G. Deixa eu ver se tem aqui. GG. Deixa eu ver. Será que foi o primeiro que eu peguei? É, meu. E aqui, G. Peguei, ó, Mari. Peguei aqui. Rei leão em G. Rei leão em G. Peguei aqui, K. Gente, depois de vocês me mandam mensagem que vocês estão pegando, tá? Pra eu não esquecer de colocar aqui no pedido de vocês. Agora, Eliane, onde que tá o boné? Lá foi eu pro boné? Cadê o boné, gente? Cadê o boné? Cadê o boné? Ó, já voltei aqui. Agora eu vou nesse sentido que eu fui e você viu. Que aqui, gente, é uma claridade. Que você ia e voltou. Deixa eu ver. Ah, esses daqui. Ah, esses daqui são aqueles bonés clarinhos, ó. Tá 4 dólares. Ele é assim, ó. Esse tá 4 dólares. Deixa eu até levar um, caso você queira. Não, não vou levar esse daqui não, que esse daqui tá sujo. Deixa eu ver um aqui. Eu gosto de pegar assim no meio e ver. Você tá limpinho. Daí tem... Ah, na parede. Então, esse daqui eu vou deixar aqui. Aqui, moletom. Branco já tem. Ok. Era na parede? Deixa eu ver. Sabe onde que eu vi o boné? Eu vi aqui, ó. Tem um cinza aqui. Eu lembrei que eu tinha visto em algum lugar, ó. Tem um cinza que tá 5,50. Me fala se você quer. Depois eu pego. Onde? Eu vi mais em algum lugar. Não, era branco. Então, era o branco e o cinza. Deixa eu ver aqui. Gente, tá muita gente aqui. Ó, ó. Sempre, gente. Sempre chegando gente aqui. Não tem... Não... Ah, olha a pochete. Não achei com desenho aqui hoje. Eu tinha até dado uma olhada antes, ó. 11 dólares. Eu tinha dado uma olhadinha antes, não vi. Com desenho. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui de novo. Aqui são... Alguém me perguntou das bolsas. Tem bolsa aqui, ó. Por 14 dólares. Só que o que acontece? Ó. Tem assim por 14 dólares. Daí tem vários... Vamos ver o tênis. Esse daqui eu coloquei. Achei linda essa daqui, gente. Ó, daí tem bolsas assim também. Então, se você tem interesse em bolsa da Print, me fala. Que a gente confirma o valor, ó. Mas todas as bolsas são bem baratinhas. Essas aqui são 14 dólares. 12 dólares essa daqui. As bolsas aqui são bem baratinhas. Ó, e elas têm esse material mais, ó, acolchoado. Ó, eles são mais macios. E agora, vamos dar... Ai, olha a bolsa aqui de... Ó, bolsa maior. Essa bolsa é 22 dólares, gente. 22 dólares, ó. Por dentro também. Aqui tem o card case. Aliás, daqui é o porta-moeda. O cartão também dá pra você colocar aqui dentro. Tem na cor preta e nessa daqui. Então, gente, tem interesse. É só da Print. Que eu volto aqui e pego, ó. Outros modelinhos também aqui. Aqui com zíper. Bolsa maior com zíper. Essa daqui tá 14 dólares também. A gente dá uma voltinha aqui, ó. Óculos. Ali eu achei que fosse boné, mas não é. Gente, então já tô quase encerrando pra dar tempo de pegar o pedido de vocês. Então, aqui, sapatos. Aqui tem vários. Tem sapatos de inspiração. Tênis de inspiração também. Olha, tá na promoção. 10 dólares. Ai, que graça. Tem assim, ó. Aqui, sapatinho. Deixa eu ver. 10 dólares. Tem assim, modelinho de inspiração também. 14 dólares. Tem assim, que também é inspiração. Por... Deixa eu ver. Opa, isso daqui tá aqui. 14 dólares também. Olha. Tem assim. 7 dólares esse. Ó, 7 dólares. Tem sandalinha ali. Tiro, tiro sim, Mari. Tiro e te mando. Tiro porque aquela lá não tá no grupo. Ó, essa daqui é a inspiração, ó. Tá super em alta. Aqui. Por 16. Deixa eu ver. Tem assim. Ah, essa daqui. Deixa eu ver aqui, Eliane. Já vejo aqui pra você. Deixa eu ver se tem aqui. Não sei se tem, hein. Não sei se tem. Aqui. Aqui, ó. 12 dólares. Assim, né? 12 dólares. Aqui é 7. Tamanho 6. Tem nessa cor aqui. Essa cor tem tamanho 6. Tem assim com zíper também. E tem em preto também. Ó, o tamanho... Assim, cinza, tem tamanho 5. Ó. Aqui tem tamanho 5. Essa daqui tem tamanho 6. Ah, preta. Tem tamanho 7. Tem assim também, ó. Essa daqui... Esse é um cinza. Esse aqui é um cinza claro. Aqui é um cinzinha claro, ó. Super leve. Esse daqui tem o tamanho 5. Azul, não. Não tem tamanho azul. Aliás, não tem a cor azul. Tem assim, ó. Deixa eu dar uma distanciadinha aqui. Pra vocês verem a cor. Me fala se você quer... Tipo, acolchoado. Acho que foi lá na outra ponta, né? Deixa eu ver. Não foi desse, né? Ou foi... Não. Acho que foi lá na outra ponta. Esse daqui é acolchoadinho. Ó, tá vendo? De memória e fome. Mas esse daqui também é. Só que esse daqui é mais. sapatilha aqui era 10. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ui, 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 ui. Eu acho que era ali, ó. Quando eu fiz essa volta. Era essa daqui, não era? Não, essa daqui era 7. Vou mostrar um pouquinho de bolsa ali. Deixa eu só ver aqui. Sapatilha. Era de tecido. Será que era quando eu fui um pouquinho mais pra cá? Deixa eu ver aqui. Gente, aqui é o carrinho que eu tô. Ele é grande. Então, é difícil de passar. Deixa eu ver. Tô tentando fazer essa volta que eu fiz aquela hora. Que eu não. Fiquei com medo de sapatilha 10. Deixa eu ver. Ih, Eliane. Você deu o print? Porque eu tô perdida aqui. Agora eu não lembro qual que era. Hum. Não, não era aqui, não. Porque eu não passei aqui. Até pegou num branco. Não era pra esse lado, não, né? Eu tentei dar a volta aqui. Vou voltar, vou voltar. Vamos lá. Não era aqui. Não era aqui, né? Gente, céu. Não era esse. Logo que você chegou nos sapatos. Não. Logo que eu cheguei nos sapatos. Vamos ver. Logo que eu cheguei nos sapatos. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar que a gente consegue. Opa. Deixa eu ver. Eu acho que eu vim aqui, ó. Pelo sapato. Já vamos aproveitar aqui. Eu tô aqui. Mostrar a bolsa. Ó. Essas são as bolsas grandes. Elas são com zíper, assim, ó. E a gente já mostra e volta pro sapato, ó. Elas são assim. Tem essa parte aqui. E elas custam 14 dólares. Essa daqui é assim. Essa daqui tá por... Eu acho que tá 14 também. Vamos dar uma olhadinha. Essa tá 22. E essa daqui tá 22 também, ó. Nesses modelinhos. Porque aquelas ali eram menores. E agora... Vamos voltar aqui. Fazer o caminho. De volta. Pra gente encerrar essa live aqui. Pra dar tempo de eu pegar o pedido, minha gente. Pra quem tem interesse. Pode comprar. Aliás, pode entrar no nosso grupo. Escolher com calma. Que semana que vem a gente retorna. Pra pegar novos produtos. Só vou retirar pedido de quem finalizar o pagamento hoje, tá? Então, agora vamos fazer o caminho de volta. Agora eu não lembro se eu fui pra frente agora. Ou se eu virei aqui. E agora? Gente, é porque... Olha aqui. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Eu olho pra cá. Sapato. 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 Era aquele ali, ó. Era esse daqui. Era esse daqui. Esse. 10 dólares. E qual que você gostou? Qual cor? Agora eu vou aproximar um pouquinho pra ver o seu tamanho. Se tem aqui. Tamanho 5. Tem no branco. Aqui. Tamanho 5. Então, tem que ser a etiqueta... Aqui, vermelha. Deixa eu ver. Aqui. Tem nessa cor aqui. Tamanho 5. E só. E só. Então, vamos ter no branco o seu tamanho. E vamos ter aqui, ó. Esse daqui. Azul? Não. Tamanho 6. Deixa eu ver. Tamanho 6. Deixa eu ver se tem tamanho 6 aqui. Tamanho 7. Não. Tamanho 6 não tem. Eu acho que aqui... Não tem. Deixa eu ver aqui. Azul listrado. O azul tem só no tamanho 7. 7 e 9. 7 e 8. 9. Não tem. Esse não tem. Acho que aqui tem 5. Daí vai pra 7. Eu não vi 6 aqui. E esse... Deixa eu ver esse daqui. Esse... Não. Não, não, não. Também não. Tamanho 7. Assim, ó. Também não tem. Pessoal, então é isso. Agora, vou lá pro nosso grupo. Vou finalizar o grupo. Vou pegar pedido. Quem finalizar a compra hoje. Eu já pego o pedido. Quem finalizar durante o final de semana. O grupo, ele continua aberto. Então, hoje, eu encerro o grupo. Pra pegar pedido. E vou reabrir o grupo. Pra dar a chance de vocês continuarem adquirindo os produtos. E eu vou colocar o site também. Pra vocês poderem acrescentar lá no grupo. Caso vocês tenham interesse de outros produtos. Aqui, ó. Tem tamanho 8. E tô aqui na busca do sapato. E aqui não tem, ó. Mais sapatinho aqui. E não vou esquecer da coca. E nem... Combinado, Eliane. E eu vou também... Vou tirar print também das camisetas. Da t-shirt. E daqui a pouco, então... Vocês que pediram aí pela live. Os produtos. Ká. Eliane. Mari. Me mande print. Me mande print, não. Me mande mensagem. Só pra confirmar aqui o que vocês pegaram, tá? Pra eu colocar lá no relatório também. Tá bom? Obrigada a vocês, gente. Deixa eu ver. Aqui mais mensagens. Qualquer dúvida. Vamos deixar o grupo aberto. Porque daí vocês colocam aí mais opções que vocês gostam. Como vocês viram. Essa loja é lotada. Infelizmente, tem o site. Mas a gente não consegue comprar no site. E é uma viagem pra eu chegar até aqui. Então, hoje a gente encerra. Pega os pedidos. Leva pra que o escritório consiga fazer o cadastro aí o quanto antes pra vocês. E depois, semana que vem, a gente volta aqui pra retirar o pedido do final de semana. Tá bom? Um beijo pra vocês. Bora tirar mais um pouquinho de foto aqui. Vou passar o site. Vou passar o site. Vou deixar o site lá no grupo. Tá bom? Só tem aqui no Soulgrass. Orlando não tem essa loja. Tá todo mundo esperando por ela em Orlando também. Só que só tem essa loja aqui no Soulgrass. E fica distante de onde eu moro. Então, a gente faz uma viagem até aqui. Fica o dia todo. Daí, a gente deixa o grupo aberto. Pra que todos possam aproveitar. Então, tá, gente. Um beijinho pra vocês. E aqui, ó. Não para de chegar gente. Ainda bem, ó. Aqui são 6h50. Ainda tá dia. Agora tá escurecendo às 8 horas da noite. Mas essa loja agora chega no final do dia. Vai encher ainda mais. Pessoal, sai do trabalho e vem pra cá. Então. Bora lá, gente. É. Esse daqui é muito grande. Esse shopping é grande porque ele tem dentro dele lojas maiores. como a Bransmark, que é uma loja muito grande. Tem a Target. Tem muita loja. Muita loja mesmo. E aqui, ó. Gente do céu. Aqui a loja. As lojas são todas assim, ó. Bem grandes. Olha essa daqui até onde vai. Não. Isso daqui é que não para de chegar e vir, gente, gente. Aqui é cheio que eu digo assim, ó. Final de semana aqui, lógico que vai tá lotadaço. Hoje tá cheio. Final de semana é lotado. É assim mesmo aqui. Ó. Não. Aqui o shopping, a gente não consegue fazer o shopping um dia. Não. Ninguém consegue fazer o shopping um dia. Aqui é muita, gente. Olha. Mas final de semana, gente, aqui é... Eu já vim final de semana aqui. A fila dobrava. Bom, agora eu vou deixar vocês. Vou continuar aqui. E qualquer coisa pode me chamar, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. 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 Obrigado.